Até 1990, o tráfego de mercadorias e passageiros na zona do Alentejo ainda tinha uma certa expressão. As estações eram local de passagem para muitas pessoas que pretendiam ser transportadas para os diversos pontos do país. E por este mapa se pode observar a diversificada oferta a nível de percursos muito longos ou de pequenos ramais intermédios. O abandono progressivo da população, nomeadamente nas zonas rurais, começou a empobrecer o prestígio do comboio. Ao ponto da CP, entre maio de 1987 e janeiro de 1990, ter desativado para uso dos passageiros cerca de 311 quilómetros de linha no Alentejo. Episodicamente, alguns trajetos ainda vêm passar de longe em longe com posições de mercadorias, carregando normalmente mármore, granito ou cereais na época da ceifa. O que fica são as estações abandonadas e em degradação progressiva. Acabou aqui, acabou em muro, em pias. Foi tudo uma... até os do caminho de ferro sofreram. Tiveram que acabar lá para outros sítios. A CP teria que investir milhares de contos na conservação das estações e a piadeiros e para tal não há rentabilidade. Vê-se assim, por exemplo, apodrecer a que foi a estação em Pavia, quase sem telhado, a velha sala de espera, ainda com o guiché da bilheteira. Um pouco mais acima, a estação de Moura, que pertencia ao ramal d'Évora e que apenas tem agora um estabelecimento instalado no piso térreo. E mais a sul, a estação de Moura, que ainda representa uma recordação para este velho residente. Era o convóio de mercadorias, era o convóio de passageiros, era o automotor, nesse tempo, no tempo da guerra do Hitler, se lembra dessa guerra? Estava aqui a falta de carvão, aqui tinha que buscar o carvão, aqui tinha que buscar muita coisa, os convóios. Esta é a aristocrática estação de Vila Viçosa, extraordinários painéis em azulejo, configurações históricas e campestres e assinalada ainda pela velha ortografia. E todo o bulício vivido nestes locais passou a ser uma lembrança perdida na planície, que nem as atuais ligações rodoviárias conseguem apagar, porque todos prefeririam o convóio. Não, por acaso, prefiro o convóio. É mais cómodo. O convóio até aqui, sim, é muito mais prático. E o negócio também não está de feição para os taxistas, que de outra hora conseguiam bastante freguesia à saída dos convóios. Eu estou aqui há pouco tempo, mas vejo que está fraco. Dias de hoje é raríssimo apanhar aqui o serviço. No norte da Lentejano terminou a ligação para Porto Alegre a partir de Estremôs, grande estação sem movimento. E também ali num escondido recanto vão enferrujando muitas relíquias da CP, entre elas uma composição do célebre comboio Sotavento, que fazia a carreira para o Algarve. Finalmente, a velha ponte de Montemor o Novo, que ligava esta localidade à Torre da Gadenha. A ponte é uma memória e a estação de Montemor foi vendida e transformada em discoteca. Peculiares estas coisas que se podem observar aqui e ali, a Lentejo Fora. Tchau. Tchau. Tchau.